Olá, voltamos com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto e nos traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. E hoje se destacam na agenda dois assuntos, Embraer e preservação do meio ambiente. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, às três e meia da tarde o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro interino da Defesa, general Silva Iluna, o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato e também o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Eles devem tratar de segurança pública e também da proposta de parceria entre as fabricantes de avião norte-americana Boeing e a brasileira Embraer. Desde dezembro, as empresas discutem uma possível parceria que pode criar uma gigante mundial do setor aeronáutico. Em várias ocasiões, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil não abre mão da Embraer. Apesar de a Embraer ser uma empresa privada de capital aberto pulverizado sem um controlador, o governo brasileiro tem uma ação especial que lhe dá direito a veto em decisões estratégicas, como é o caso aí dessa troca de controle acionário. Às quatro horas da tarde, o presidente tem uma audiência com a oceanógrafa Silvia Yarle, que é a presidente da Mission Blue, que é uma entidade que promove uma campanha que busca salvar os oceanos de várias ameaças, como a pesca abusiva e os resíduos sólidos. A oceanógrafa norte-americana lidera uma equipe de cerca de 100 pessoas, entre elas cientistas e ativistas, que idealizam erguer parques nacionais subaquáticos para preservar o ecossistema que mantém vivo o ser humano. Ela busca apoio de governos e de entidades para essa causa. Thaís, é contigo. Muito obrigada, Ney, pelas informações. O país tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, um em cada quatro brasileiros. Muitas dessas pessoas já encontraram dificuldade na hora de se hospedar em hotéis e pousadas, que não são adaptados para todos. Para mudar essa realidade, foi publicado um decreto que deve facilitar a vida dos cadeirantes, cegos, surdos e também dos seus acompanhantes. Fernanda tinha 16 anos quando um acidente de carro a deixou em uma cadeira de rodas. Isso não a impediu de realizar seus sonhos. Hoje, junto com o marido, viaja para todos os lugares. Mas os hotéis, principalmente os brasileiros, nem sempre estão preparados para recebê-los. Às vezes o quarto até tem, ele é muito espaçoso, ele é largo, mas o banheiro é a maior dificuldade. Seja do acesso da cadeira na porta, que às vezes é a maior dificuldade, que a cadeira não entra. O banheiro às vezes é largo, mas você não consegue acessar o banheiro. E muitas das vezes o próprio banheiro, ele não tem o giro necessário para a cadeira acessar. Da entrada do banheiro, o vaso sanitário e o chuveiro. Agora, hotéis e pousadas de todo o país vão ter que estar preparados para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. É o que estabelece decreto publicado no Diário Oficial, que regulamenta a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O oferecimento de uma ajuda técnica importante para o surto, que é a linguagem de libras. Então, isso através de um tablet, está previsto que um equipamento desse tipo ofereça a intermediação necessária para que ele possa ter a comunicação garantida. Também, todo o material em braile, shampoo, sabonete, cardápio, etc. Todo esse material também tem que ser oferecido sob demanda. Então, na reserva, a pessoa solicita a necessidade dela e vai ser atendida. Além disso, também, por exemplo, cadeira de banho é algo que não tinha antes, também pode ser solicitado. Dados do Censo de 2010 mostram que há 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Antes, os serviços de hospedagem deviam oferecer quartos adaptados apenas para cadeirantes. Agora, todas as áreas comuns dos novos empreendimentos vão ter que estar preparadas para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. Com o decreto, os estabelecimentos antigos também vão ter que adaptar pelo menos 10% dos quartos para hóspedes com qualquer tipo de limitação. Isso abrange ao surdo, ao cego, a pessoas com baixa estatura e também a todas as questões transitórias. Uma mulher grávida, uma pessoa com uma perna quebrada, parcialmente mobilizada, qualquer situação. Então, o decreto prevê que ele estabelece condições para que, ao usufruir desse serviço de hospedagem, a pessoa tenha acesso confortável e seguro, não somente na habitação, ali no quarto, como também a todas as dependências do hotel. Mas alguns hotéis não esperaram pelo decreto e estão prontos para receber pessoas com deficiência. É o caso deste aqui, no Distrito Federal, adaptado para vários tipos de limitações. A nossa atividade é uma atividade inclusiva, ela deve incluir toda a sociedade, sem promover qualquer tipo de exclusão, seja por raça, seja por opção de gênero, de religião, o que for. Então, a acessibilidade é mais do que bem-vinda. De uma certa forma, é um processo que nos deixa cada vez mais educados em relação às diversidades. E isso faz parte do nosso DNA. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa tem um serviço para que a população notifique reações adversas causadas por medicamentos e outros produtos relacionados à agência, como cosméticos e materiais para limpeza. Depois de tomar um remédio para dor de cabeça, esta servidora pública teve uma reação alérgica. Tempos depois, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas geravam óleos inchados e falta de ar. Eu informo ao médico sobre os medicamentos que eu sou alérgica, especialmente o que tem como composição ácido acetil salicílico. E também verifico a bula quando ele passa a medicação. Eu gosto de ler a bula para saber se não houve um erro do médico. Quando a gente entra numa farmácia para comprar um remédio, muitas vezes nem imagina que ele pode causar sintomas desagradáveis, como os que a Jaqueline teve. Se isso acontecer, a primeira medida é procurar a ajuda de um médico. Geralmente a gente orienta a entrar em contato com o seu profissional de confiança, ou então procurar um atendimento médico urgente o mais rápido possível. Tem manifestações que às vezes costumam ter quadros leves, mas como a gente citou, às vezes podem ter manifestações mais importantes, como o acometimento de quadros respiratórios. Outra medida importante é avisar as autoridades de saúde. Basta acessar o site da Anvisa e buscar a sessão de notificação de problemas em produtos e serviços, o Notivisa. Lá é só buscar o item cidadão, fazer um cadastro rápido e descrever o medicamento, como foi utilizado e as reações. A central de atendimento da Anvisa, por telefone, também registra as notificações. Não é incomum você ter o registro de medicamento, isso eu estou falando de qualquer país do mundo, e depois de um determinado período de tempo ser cancelado esse registro por motivo de segurança. É porque realmente na hora do registro que foram apresentados os estudos, aquelas informações que eram extremamente relevantes não apareceram. Então, só com as notificações no que a gente chama de pós-comercialização, que é o mundo real onde a gente usa o medicamento, é que realmente a gente sabe o que acontece com ele. O Notivisa também é um instrumento de notificação das autoridades em casos de propaganda enganosa, falta de qualidade e falsificações de medicamentos e outros produtos regulados pela agência. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.